O meu pai teve um câncer em 2015 e nós apavoramos, mas nós pegamos na Santa Chaga de Jesus e o meu pai foi curado. Amém. E o que eu tenho que dar agora é muito recente, padre. Eu, quando saiu que o Senhor estaria aqui na Gospa Mira, eu já estive em Diamantina, Gospa Mira 2019. Eu fui uma das primeiras a reservar a passagem para minha mãe Helena, que ela é apaixonada com o Senhor. Ela escuta o Senhor todos os dias. Eu tive um descolamento de retina, padre. Você. E eu achei que eu não poderia estar aqui hoje, mas por Jesus da Santa Chagas eu estou aqui. Amém. O meu pai, Acácio, e eu, Sirene, somos um milagre de Jesus da Santa Chagas. Viva Jesus da Santa Chagas!